Conheçam o novo parceiro do canal, Guiguito, o vendedor mais confiável e com o maior estoque de toda a MyPicards. Você vai encontrar tudo o que você precisa na página dele e com ótimos preços. E ainda eu consegui para vocês um cupom de 5% de desconto em toda a página dele. É só digitar Hora do Duelo TCG na aba de cupons e economizar. Então aproveite, passe lá mypicards.com barra Guiguito ou você pode entrar na descrição deste vídeo e boas compras. Salve, salve molequeada, tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui, mais um vídeo para vocês daqueles vídeos de unboxing que vocês tanto amam. Mais um vídeo de compras que a gente fez aí durante o mês. Dessa vez com o nosso querido Guiguito, grande amigo, grande parceiro aqui do canal. Queria agradecer já demais por toda a ajuda que está sempre dando aqui para o canal, por mandar as coisas tudo certinho. Dessa vez a gente vai fazer mais um unboxing de algumas coisas que eu peguei com ele. Acho que vocês vão gostar bastante, tem umas coisas brilhantes aí, umas coisas bem maneiras. E que nem vocês sabem, ele tem muito disso, desses estoques brilhantes, dessas coisas que você raramente encontra nos lugares na loja dele, beleza? Então, está na descrição, vai estar aparecendo aí para vocês também na tela. Dá uma olhada lá, Guiguito, né? mypicards.com barra Guiguito. Beleza? É só entrar lá na My People, Guiguito, que vocês já vão encontrar, tá bom? Entrem lá, tem o link aí na descrição. E comprem com ele, digam que vocês vieram no canal, vocês têm cupom, tá bom? Hora do Duelo TCG, é só colocar aí o cupom que já vai dar 5% de desconto para vocês. Então, economizem, né? Vocês já tem um lojista muito bom aí para vocês comprarem e ainda conseguem desconto lá. Vocês vão estar dando um grande apoio para o canal e conseguindo cartinha mais barata, beleza? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste dos conteúdos que a gente traz. Se gostar, para os que deixe seu like, se inscreva, compartilha. Sempre ajuda muito quando vocês fazem essas coisas. Deixe também seu comentário dizendo coisas que vocês já compraram na loja do Guiguito. E deixe aí também para mim saber o que vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu sempre vou tentando atualizar com conteúdos que vocês gostam, beleza? Estou sempre lendo os comentários de vocês, tentando sempre responder, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que ajuda aí o canal, beleza? Bom, chega de enrolação e vamos de unboxing, né? Que é isso que vocês querem ver aqui. Vou começar aqui. Bom, vamos lá. Que nem vocês sabem, né? Eu nunca sei as coisas que eu pedi. A minha memória é horrível. O que é isso? O que é que ele embalou aqui? Meu Deus, mano. Mano, está embalado uma folha de caderno. Calma, sem spoilers. Deixa eu tirar as cartinhas. Cara, maravilhoso. Período entre guerras e ascensão de regimes totalitários. Mano, não é possível. Cara, o Guiguito é demais. Organizador visual, grande depressão. O que é isso? Pós-primeira guerra, crise de 1928. Isso é um caderno de escola? Mano, não é possível que ele tirou uma folha de um caderno de escola para ir lá. Não, o Guiguito é incrível, gente. Sério, comprem com o Guiguito, pelo amor de Deus. Passem por essa experiência. Todo mundo precisa em algum dia na vida, beleza? Ele mandou bastante coisa aqui, bastante sleeve diferente. Então, deixa eu dar uma separada aqui e a gente começa, beleza? Espero que vocês gostem do unboxing. E se puder, já sabe, deixa aquela moral aí para nós. Não se esqueçam de comprar a loja dele, tá? E seguir a gente na Twitch também. Bom, gente. Vamos começar aqui, então. Já agradecer que ele mandou um montão de sleeve. Só os sleeves eu já agradeço, que me ajuda muito. Queria agradecer também pelos brindes, né? Que mandou vários brindes aqui para nós. Cavaleiro Dragão da Criação. E que nem vocês sabem, a gente está colecionando algumas cartinhas antigas, né? Então, Elfos Gêmeos também. Bem maneiro ele mandou de brinde. Cão de Fogo Flanvel. Penguin Soldier. É isso aqui. Com certeza a gente vai usar no nosso For Fun. Gente, isso aqui é muito maneiro, né? Feito o flip dela, você retorna dois monstros no campo para a mão, né? Então, muito bom também. Renascimento da Víbora. Dragão Furioso da Tempestade. Isso aqui são brindes. Aqui são cartinhas que eu comprei. Vamos começar aqui, então. Destruição da Mão. Nossa primeira carta. Cada duelista envia dois cards da sua mão para o cemitério. E depois, cada duelista compra dois cards. Eu não tinha essa carta. Eu jurava que eu tinha. Aí eu fui lá na pasta, fui, né, colocar em um deck lá que eu estava precisando. E não tinha. Falei, pô, preciso comprar. Tá maluco. Não pode, né? Cartinha de 50 centavos, 1 real ali. Você não pode deixar de ter na sua pasta, né? Então, é isso. Peguei três para a gente, beleza? Então, agora eu tenho como cartas de compra para os nossos decks. Estou montando Salaman Great, para quem não sabe, né? Estou trazendo para vocês. Logo vou estar trazendo para vocês o Profile, gente. Sério, está incrível a nossa versão. Aguardem que vocês vão gostar bastante. Sério, está muito bonito o deck também. Terminei ele. Acho que aqui tem a última carta que estava faltando para a gente deixar ele full foil. todinho foil, todo lindo mesmo. Está muito bonito esse deck. E vou trazer para vocês. Então, aqui é o nosso terceiro círculo para quando voltar da banlist. Eu acredito que isso aqui volte logo. Então, já vou querer garantir o meu, tá bom? Quando é minha. Inclusive, volta da banlist, beleza? Por favor, traz o círculo de volta. Adiciona Salaman Great e protege seus links. Skystryker também, mais um deck que a gente está montando. E é um deck extremamente bom, né? Extremamente forte. E eu gostei bastante dele, né? Então, também estou tentando deixar ele full foil. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Ainda faltam algumas coisas. Mas acho que já está perto de terminar. Então, nos próximos dias trago o profile para vocês também. Peguei aqui o campo, né? Do Skystryker. Esse daqui você pode escolher um outro card que você controla. Escave os três cards do topo do deck. E se isso acontecer, você pode adicionar um card Força Celeste, né? Escavado para a sua mão. Além disso, sem baralho, o resto é no deck. E depois, se você escavou um Skystryker, né? Você envia o alvo para o cemitério. Se este card na zona de campo for enviado para o cemitério por um efeito de card, você pode invocar para invocar um especial monstro Skystryker, né? E você traz a Rey, traz a Rose. Muito bom, beleza? Peguei também Advanced Ritual Art. Essa carta é incrível, cara. Em inglês. Coisa mais linda. Super rara. Também queria ela com brilho. A gente está montando um deck que vocês vão ver. Eu não vejo a hora de trazer um dos decks que eu estou mais empolgado para trazer aqui para vocês. Que é um deck de ritual de monstros do caos. Que a gente montou esses dias conversando no Discord. E o deck ficou muito, muito bom. Sério, a gente não estava dando nada no deck. A gente começou a testar. Ele faz campos muito fortes, né? Tem o novo mago, Illusion of Chaos, que é muito bom. Tem o mago do caos mesmo, que é um outro mago de ritual, que é muito bom. Blue Eyes, Chaos, Macto. Você consegue usar tudo isso no seu deck. Ficou uma lista muito competitiva, muito forte. E eu vejo a hora de trazer para vocês. Então, tenham só um pouquinho de paciência para conseguir todas as cartas. Porque tinha bastante coisa que eu não tinha na lista. Mas, assim que eu conseguir tudo, eu vou trazer para vocês. Vocês vão gostar bastante, beleza? Então, três artes de ritual avançado. O efeito dela é que você pode usar ela para invocar qualquer monstro de ritual. Só que você tem que mandar um monstro normal com o mesmo nível do seu deck para o cemitério. Então, você consegue usar o mago negro, né? Tipo, mandar um mago negro e fazer as invocações de ritual do mago negro. Ou um Blue Eyes, né? E mandar e fazer o Chaos Mags. Então, é tipo, muito forte. Beleza? Peguei também Quiet Life. Eu não conhecia essa carta. E provavelmente vocês também não conheçam. Mas eu achei bem interessante o efeito dela. E é uma carta muito bonita também, né? Para guardar na pasta aí. Deixar caso não vá usar. Muito, muito bonita. Ative essa carta no começo da sua Main Phase 1. Se você não controlar nenhum monstro. Se qualquer jogador invocar por Normal Summon ou setar um monstro. Ele não pode dar Special Summon naquele turno. Isso, cara. Isso aqui, para decks anti-meta. Isso daqui é muito interessante. E também, se qualquer jogador der Special Summon de um monstro. Ele não pode dar Normal Summon de um monstro. Então, se seu oponente estiver jogando com um deck de Special Summon. E der uma Normal Summon por acaso ali no turno dele. Começar um Normal Aleister ali. O que for. Ele não pode fazer mais Special Summon. Então, você já atrapalha bastante o turno dele. E vice-versa. Então, é uma carta muito interessante. Magia contínua aí, né? Eu gostei bastante dela. Infelizmente, ele só tinha duas cópias. Mas eu peguei as duas que tinham. Se vocês quiserem comprar aí. Uma cartinha que eu recomendo para vocês também. Gostei bastante. Peguei, finalmente, o nosso terceiro Olho de Timais. Esse aqui é Ultra Rara em inglês também. Muito bonito. Cartinha que invoca, né? Todas as fusões possíveis do deck de Dark Magícia. Você só precisa controlar um Mago Negro. Você controlou um Mago Negro. Você dá um alvo nele. E aí, você manda ele para o cemitério e faz fusão. Então, você pode fazer Dragun com isso. Você pode fazer o Paladino. Você pode fazer Mestre do Caos. Qualquer carta que liste Mago Negro. Então, isso aqui é maravilhoso. Beleza? Essa cartinha é muito forte. Agradecer aí o Guiguito que tinha. Para o nosso deckzinho de Sky, cara. Olha que coisa mais linda. Secret. Meu Deus. Multi-role, né? Uma vez por turno, né? Você pode escolher um outro card que você controla. Envia este card para o cemitério. Além disso, pelo reset de turno, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos em resposta à ativação dos seus cards de magia. Então, isso é muito bom. Seus magias não podem ser negadas. E não é só magias Sky Striker. Tá? Magia no geral. E vocês podem mandar o campo, né? Que nem eu falei ali para vocês. O campo, ele invoca um monstro, né? Sky Striker. Então, você pode mandar. Você comba. Essa carta aqui é muito, muito boa. Uma vez por turno, durante a fase final, você pode baixar magias Sky Striker, né? Com nomes diferentes do seu cemitério. Até o número de cards Sky Striker que você ativou neste turno. Então, se você ativou três magias Sky Striker no turno, você pode setar três cards Sky Striker no seu campo, né? Com nomes diferentes. Você pode ativar a magia de campo de volta. Uma engage. Você pode trazer a que nega, a que bane. Então, você consegue bastante interação, beleza? Essa carta aqui é muito, muito boa. Outra carta que a gente tem aqui é a que bane, né? Essa daqui é muito boa também. Ganhou um tubarão. Finalmente, Secret. A gente pegou duas cópias, eu acredito. Ganhou bem bonita. Se você não controlar nenhum monstro nas zonas de monstros principais, escolha um monstro no cemitério do seu oponente e bana esse monstro. Ou, se você tiver três ou mais magias, em vez disso, você pode invocar esse monstro para invocação especial. Então, se você tiver três magias no seu cemitério e o oponente tiver um enforcer lá, você vai roubar o enforcer dele. Ou você tem a opção de dar uma Khaled, basicamente, né? E banir a carta. Então, bem interessante também. O deckzinho de Sky está bem legal, gente. Se vocês quiserem uma lista, depois comenta aí que eu trago para vocês. Ah, finalmente! A nossa última carta do deck de Salamangrate. Super rara, né? Finalmente eu consegui, completei ele. Vou trazer para vocês, não vejo a hora. Essa daqui é a Fúria. Ela chega a destruir bastante carta do seu oponente. Você dá alvo num link que você controla, que foi refeito com ele mesmo. E o Salamangrate tem essa mecânica de fazer isso. Aí você consegue destruir cartas pelo valor link. Então, se você tiver um link 2, você consegue destruir duas. O link 3, você consegue destruir três. Então, é uma carta bem interessante, né? E é bem fácil de você buscar. Então, finalizamos nosso deck de Salamangrate. Depois, se vocês quiserem profile também, comenta aí que eu trago para vocês. Meu Deus, que saudade. Meu deckzinho de Grem Maju, gente. Quem lembra do nosso Grem Maju? Estava morto há muito tempo aqui na pasta. Depois que o pote foi limitado, o pote dos desejos foi limitado. A gente nunca mais jogou com ele. Mas é um deck que eu gosto muito por muito tempo, né? Desde que eu comecei a jogar, ele foi meu deck favorito. Então, queria, queria muito, há muito tempo ter um Grem Maju super raro. E, finalmente, eu encontrei lá no Guiguito, né? Por isso que eu falo para vocês, gente. Procurem as coisas lá, porque ele tem muita coisa, beleza? Vocês vão encontrar muita coisa que vocês precisam. E aí, eu achei esse Grem Maju aqui boladão, super raro. Coisa mais linda, de OTS pack. E falei, pô, vou comprar e deixar meu Grem Maju tunado, né? Que é, acho que era a única carta que eu também não tinha foil daquele deck. É um deck lindo, cara. Eu amo esse deck. E aí, o efeito dele, para quem não conhece, né? O ataque e defesa deste card são iguais ao número de cards banidos, né? Que você tem, vezes 400. Por isso que era importante ter o pote, porque você ativou um pote ali, você já tem 10 cartas banidas, ele vai para 4 mil de ataque. Você deu um Gizmec, né? Orochi, para quem conhece um pouco do deck aí, você bane 8 e ele entra para uma invocação especial. Então, você já tem 18 cartas banidas, ele vai para 7 mil e 200 de ataque, que é um ataque muito, muito forte. Então, Grem Maju, uma ótima carta aí. Saudades. E aqui, temos pote da avarice, né? Em inglês, meu Deus. Secret Hair. Que coisa mais linda. Eu nunca achei que eu ia ter essas cartas Secret. O Guigi está me salvando demais da conta. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Um triozinho de pote da avarice. Secret. First Edition, em inglês. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Não tem nem palavras para isso. Dê alvo, né? Em 5 monstros no seu cemitério. Embaralhe todos no deck e compre duas cartas. Carta extremamente boa, né? Para deck que envia muita coisa para o cemitério. Carta de Drawn, no geral. Quero ver se eu consigo todos os potes Secret. Estou nessa busca. Vamos ver se a gente consegue, né? Tomara que a gente consiga. Então, temos aí mais um trio de potes para a nossa coleção de potes. Já estamos quase terminando também. E aqui, oh my god, temos o nosso último. Último pote. O pote dos desejos. Secret também. Coisa mais linda. Infelizmente, não consegui pegar o em inglês. Mas esse daqui é muito, muito bonito também. O bigodinho de Hitler aqui. Banda 10 cartas do topo do deck. Com a face para baixo. Compre 2 cartas. Carta maravilhosa, gente. Essa carta aqui é muito, muito boa. Afinal, infelizmente, né? Ela tá... Foi pega pela banlist. Não é uma coisa que eu me orgulho dela. Porque eu acho que não tinha o menor motivo dela estar na banlist. Mas ela tá a 1, né? Então, você só pode usar uma cópia. Mas é uma carta muito, muito boa, né? E acelera muito os decks, né? Se você não usar coisas no seu deck que não podem ser banidas. Então, se você usar Enforcer, obviamente, você não vai usar ela. Mas se você usar um deck que usa, tipo, Salaman Grade, que usa 3 de todas as cartas, né? Que não tem muito problema se você banir alguma coisa ali, exceto a Gazelle. Mas, enfim. Você pode usar, né? E aí é muito bom. Porque você tem mais 2 na sua mão, né? Você consegue adicionar 2 cartas que talvez você não teria na sua mão ali. Beleza? Então, um potezinho lindo demais. Muito brilho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Já, desde já, falar pra vocês que se vocês gostaram, deixa like aí. Dá essa moral pra gente. Se inscreve aí. Compartilha, né? O vídeo com seus amigos. Deixe seu comentário também. Tô sempre lendo os comentários de vocês. Não se esqueçam de comprar com o Guiguito. Dá essa moral lá pra loja deles. Que mandou um montão de coisa aí pra vocês. Mostrar aqui pra vocês no canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês têm cupom lá com ele, beleza? Então, 5% de desconto com o cupom Hora do LTCG. Não se esqueçam disso. Comprem com o cupom que vocês vão economizar, gente. É mais pra ajudar vocês essas coisas, beleza? Sempre que a gente libera algum cupom pra vocês aqui, é pra ajudar vocês, tá bom? Porque eu não tô ganhando nada com isso. Mas, pra vocês é muito bom. Então, coloquem lá a Hora do LTCG e economizem na hora que vocês vão comprar com ele. E comprem, porque vocês viram que eles têm muita coisa, né? O Guiguito... Cara, o tanto de estoque ele tem... Eu tava vendo hoje, se eu não me engano, as coisas dele. Ele tem mais de 5.500 cartas diferentes. Então, tá bom. Vocês vão encontrar tudo, tá? Bom, gente. Então é isso. Muito obrigado aí ao Guiguito, que tá sempre ajudando aqui a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês que assistem, que acompanham sempre aqui o canal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, beleza? Deixa o like aí, acompanha as lives. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um grande abraço. É nóis. E eu fui. Gente, antes de eu ir embora, deixa eu só falar pra vocês. Eu fiz mais uma compra esses dias aí. Eu já quis aproveitar esse vídeo aqui pra mostrar tudo pra vocês. Chegou no mesmo dia, então eu já vou aproveitar e mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Comprei Fusion News, né, pra quem não conhece aí, cartinha bem maneira. Então, peguei 3. Peguei um Eldish, Senhor Dourado. Finalmente fechamos. Tô montando também Eldish. Tô montando vários decks, né? Tô terminando aqui o nosso Eldish. Essa daqui era a última carta que tava faltando. Vou trazer uma versão bem legal pra vocês também. Depois vocês comentem aí se vocês quiserem. E, que nem eu falei pra vocês, tô montando Salaman Great, né? Então, peguei 2 Jack Jaguar Super também, de OTS, bem bonito, né? Esse aqui é o que volta do Grave. Depois eu trago um profile certinho pra vocês. E, pra terminar, peguei 3 Salaman Great Raposaxe também, né? Prismático aí. Bem, bem bonito da Megateam 2019. Coisa mais linda, que é a nossa... Talvez uma das melhores Normal Sumo do próprio deck, né? Sem contar as coisas de Cyber que a gente usa. Mas esse daqui talvez seja a melhor Normal Sumo. Então, é isso. Só pra deixar vocês aí por dentro de mais algumas cartinhas que eu tinha pegado, beleza? Então, tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Até o próximo vídeo. Agora eu fui de verdade. Falou, é nóis. Tchau, 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 tchau.